Salve, salve, geral! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da saga com Real Madrid no Football Manager Geral. Que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e bora para o vídeo e ativem o sininho, hein, galera! Hoje teremos jogo contra o Leganês, Paris Saint-Germain e Real Sociedade. Simbora! No jogo passado a gente ganhou do Mallorca e do Betis, do Mallorca ganhamos de 5x0 e do Real Betis ganhamos de 1x0. Vamos dar uma olhada aqui no plantel? Tranquilo, esse aí, tudo certo. Galera, quando chegar no dia do jogo, eu volto com vocês, hein? Beleza? Galera, voltamos aqui com uma notícia aqui, ó. O nosso jogador emprestado, o Hakimi, ele está emprestado por Borussia, ele marcou 2 gols na vitória com o Vicente por 4x0 do Borussia sobre o Union Berlin na Bundesliga, galera. É isso aí, mano, isso é bom, hein? Hakimi está marcando gol. Aí tem um lateral bom, ofensivo aí, ó. Vamos ver aqui os atributos, dar uma olhada nos atributos. Aí é um bom jogador, hein? Dá para ser uma sombra ali do Carvajal. Beleza, galera. Daqui a pouco a gente volta no dia da partida. Eu vou colocar seleção automático, aí a gente vê e depois a gente vai descartando quem não vai ser inscrito, beleza? Simbora. Beleza. O Iraola, goleiro e o Courtois. Tranquilo. Aí na zaga Sérgio Ramos, Varane, Nacho, Eden Militão, Dani Carvajal, Marcelo, Mendy, Casemiro, Toni Kroos. Valverde, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu vou convocar o Valverde ou não. Deixa eu ver. Aí tem o Modric, o Bale, o Isco, o Rames, o Vasquez, o Werner, o Renier. O Asensio está de fora porque ele está com uma lesão, né? Ele está, acho que se eu não me engano, oito a seis meses parado por causa da lesão. Ele rompeu um ligamento, um ligamento cruzado. Aí vai ficar um bom tempo de molho. Bem, galera. Aí tem o Eden Hazard, Rodrigo, o Vini Jr., o Benzema, o Lucas Jovic e o Mariano. Eu acho que eu vou levar o Valverde. Vamos levar o Valverde para completar os 25. Pronto, fechou, galera. Esse aí é o time... Esse é o time para a UEFA Champions League, hein? Só vamos. E lembrando que ainda nesse episódio tem estreia na Champions League contra o Paris Saint-Germain. Um clássico da Europa, hein? Só vamos, galera. Daqui a pouco nós voltamos. Teremos jogo contra o Leganês, né? Vai ter jogo também do Betis, do Getafe, Alavés e Barcelona. E Valência, que é o líder. Está liderando aí o campeonato espanhol. Contra o Sevilla. A Sevilla está mal das pernas, hein? Vamos lá, galera. Olha lá. Previsão. Vamos escolher aqui o plantel. Vou fazer uma escolha rápida. Beleza. O time vai a campo contra o Leganês com Courtois, Marcelo, Sérgio Ramos, Varane, Nazaga e Carvajal. O Krois e Modric fazendo a função de meias centrais ali. Meia armador. Vamos ter o Isco. Pelas pontas, o Hazard e o Bale. E no ataque, Benzema. Galerinha, só vamos, hein? Vamos enviar o time. Já, já voltamos na partida, hein? Voltamos, galera, no dia do jogo aqui, ó. Só vamos. Real Madrid e Leganês pelo campeonato espanhol, hein? Vamos ver o que vai trazer para nós esse jogo. Vamos lá no vestiário aqui, dar uma palestra. Pedir uma marcação aí para o adversário. Vamos entregar aqui ao técnico reserva. Sim, bora para o jogo. Real Madrid e Leganês. E começa o jogo. Cinco minutos e nada, hein? Primeiro lance de perigo aí para o Real. Vamos pedir uma concentração aqui. Achou bem o Cavarral. Cavarral com a bola. Tocou, achou o Isco. Isco devolveu no Cavarral. Tocou no Bale. Bateu. Veio, chutou. Tira a zaga. Isco. Fez uma bela inversão de jogo para o Hazard. Hazard tentou o cruzamento. Nada feito. Só vamos, hein? Escanteio para o Real. Cross na bola. Levantou. E o gol! Gol! Eden Hazard é o nome dele. Vai ter VAR no lance, hein? Vai ter VAR no lance. Vamos ver a decisão do árbitro. E gol anulado, galera. Sim, bora. Mais um lance de perigo aí para o Real. Boa bola para o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos viu bem o Isco. Isco com ela. Bateu para o gol. Que golaço! Gol! Isco é o nome dele. Um chutaço da entrada da área. Que gol foi esse, hein, galera? Olha. Dominou, ajeitou o corpo e bateu. A bola vai na gaveta. Beleza, galera? 1x0 o Real Madrid em cima do Leganês. Bora lá. Vamos pedir mais. Carvajal achou bem Modric. Modric, Bale. Bale com Varane. Varane vai conduzindo. Achou bem Carvajal na ponta. Modric recupera a bola. Cruzou na área. Bezema de cabeça. Passou. Tira do Tita. 23 minutos. 24. 1x0 o Real. Opa, lança de escanteio. Cruzamento do Croz. Bale. Cabeceu por cima da trave. 33 minutos. Mais um lança de escanteio, hein. Cruzamento de Croz. Afasta a zaga. Croz recupera a bola. Mandou na área de novo para o Bale. E o gol. Bale acerta o chute de primeira. Gol. Garrett Bale. Faz o segundo gol do Real Madrid. Em pleno Bernabeu. Salvamos o Real. Belo cruzamento do Croz, ó. Bale só deu aquela chapada na bola. E tá lá no fundo da rede. Garrett Bale. 2x0, hein, galera. Vambora, hein. Tá quase acabando o primeiro tempo. Mas tem mais um lance de perigo aí. A bola cruzada na mão do goleiro. Dois minutos de acréscimo. Marcelo com ela. Foi levando. Achou bem o Croz. Croz achou o Isco de novo. Isco bateu pro gol. Gol. Isco é o nome dele. Mais um chutaço de fora da área. Isco é o nome dele. Belo passe de Tony Croz, hein. Belo gol. Bela triangulação do time, mano. Daí, que golaço na gaveta. Isco tá brilhando nesse jogo, hein. Fim do primeiro tempo. Bora lá pro vestiário. Dá aquela palestra motivadora. É. Por isso que eu fico meio confuso. Mas tudo bem. Bora lá. Vamos pro segundo jogo. Pro segundo tempo. 51 minutos. Mais nenhum lance de perigo. Sérgio Ramos tomou cartão. Então... Bora, time. Vamos criar, mano. 3 a 0. Mas tem que fazer mais gol. Fui demais. 70 minutos eu faço as primeiras substituições, hein, galera. Acho que eu vou testar o time Werner agora, hein. Fazer aqui uma substituição rápido. Tirar o... Tirar o... O Benzema. Colocar o Werner. Tirar o Isco. Jogou muito, mas já tá cansando. Deixa eu ver... É, eu não levei uma reserva pro Isco, mas tá bom. Acho que eu vou testar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Colocar o Casemiro no lugar do Modric, que já tomou cartão. Colocar o Mendy no lugar do Marcelo, que tá com cartão também. Simbora, galera. Bora pro jogo, hein. Vamos voltar. Bora lá. 3 substituição aí. Tô certo pro time Werner fazer o dele. Né, que ele... Tá brigando por posição com o Benzema. E até agora nenhum lance de perigo. 82 minutos. 86. Mais nenhum lance. Acréscimo, 3 minutos. É, galera. Vamos ficar no 3x0 mesmo. Vamos lá no vestiário. Dar uma palestra. Pronto. Galera, já já voltamos no dia do jogo contra o Paris Saint-Germain, hein. Tamo junto. Galera, voltamos aqui, ó. Pra mostrar como é que tá a tabela da La Liga Santander. Nós é... Segundo colocado atrás do Valencia. Valencia até agora é a única... Eu acho que é a única equipe invicta. É, por enquanto é a única equipe que tem 4 jogos e 4 vitórias. Aí o Barça está em quarto. Aí em terceiro Atlético de Madrid. Aí vem Betis. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Essa aqui é a tabela, hein. Quem quiser tá vendo direitinho aí, é só apertar a pausa no vídeo aí. Tamo junto. Já já voltamos. Voltamos aqui, galera, com a notícia aqui. Real Madrid esfronta a Paris Saint-Germain em confronto europeu. Vai ser jogão e vamos jogar fora de casa. Primeiro jogo na estreia da Champions League. E a probabilidade aqui do jornalista é o Paris Saint-Germain. É o favorito pra esse confronto, é. Esse confronto. Vamos ver, né. Paris Saint-Germain estará sem Neymar e Verratti, que está suspenso. O Real Madrid estará sem Sérgio Ramos e Nath, que está suspenso. Marcos Ossensio também está disponível para ser selecionado. O Ossensio está disponível. Beleza. Esse aí vai ser o jogo, hein. Já já nós voltamos. Tem aqui, ó. Marquinhos fundamental para o Paris Saint-Germain, hein. Beleza, hein, galera. Já já voltamos com o dia do jogo. Tamo junto. Salve, galera. Chegamos aqui no dia do jogo contra o Paris Saint-Germain. Vamos jogar fora de casa. E só vamos, hein, galera. Vamos aqui estar escalando o time aqui. Os caras têm uns desfalques, hein. Vamos jogar sem o Neymar. Deixa eu colocar na escolha rápida. O time que vai a campo é Courtois, Marcelo, Varane, Éder Militão. Sérgio Ramos está contundido, galera. Cavarral, Kroos e Modric no meio central ali. Na ponta esquerda, Hazard. No meio campo ali armando o jogo, Isco. E pela ponta direita, Bale. E no ataque, Benzema. Beleza, galera. Só vamos, hein. Vamos ver o que a estreia da Champions vai trazer para nós. Bora lá. Vai começar o jogo, galera. Só vamos, hein. Os caras vêm com o Mbappé e Card no ataque. Bora lá. Para cima dele. Vamos aqui no... No vestiário aqui. Pedir uma marcação. Entregar o adjunto aí, mano. Só vamos, hein. Simbora, Real Madrid. Bora para o jogo. Bora para o jogo. Está aí os times aí na última reunião. E começa o jogo. Até agora, começo do jogo, nenhum... Nenhum lance de perigo. Já vou pedir uma concentração para o elenco aí. Opa. Primeiro lance do jogo aí aos 11 minutos. Vamos ver. Paris Saint-Germain com a bola. Mbappé com ela. O Mbappé é perigoso, hein, mano. Se der espaço, ele vai embora. Gol. 1x0 Paris Saint-Germain. Mbappé. Pegou a bola, levou... Do meio de campo até o gol, mano. E ninguém marcou o cara, velho. Que isso, mano. Olha isso, mano. Porra, Azad. Varane também ficou olhando. E gol, né, mano. O cara é rápido, mano. Curtou a nada, pôde fazer. Mas simbora, galera. Começou o jogo agora. 1x0 para o Paris. Vamos pedir uma garra aqui para os caras. Mais um lance de perigo para o Paris Saint-Germain, hein. De Maria na cobrança. Afastou a zaga. Rebote ainda está com os caras. Chutou para fora a de Maria. Vamos, Real. Vamos, Real. Vamos jogar, mano. Mais um lance de perigo aí aos 20 minutos. Vamos ver se é para nós ou é para eles. Parece ser para nós. Toque de bola. Cavarral. Devolveu no Courtois. Curtou a meio, levou na bola. Tocou no Marcelo. Marcelo viu bem Modric no meio de campo. Tocou no Couric. Para Modric de novo. Modric inverteu o jogo pela direita. Para o Bale. Bale devolveu no Cavarral. Cavarral cruzou. Benzema cabeceia para fora. Criamos um lance aí, galera. Vamos ver, hein. 1x0. Tomamos um gol muito cedo, velho. Primeiro lance de ataque da gente, mano. 30 minutos e nenhum lance de perigo. Bora, Real. Vamos fazer um lance de perigo aí, meu. Boa. Curtou a lance de falta aí para o Paris, mano. Curtar faz uma boa defesa. Mais um lance de perigo aí agora é para nós. Ah, não, mano. Olha a bola que o... Que o Cross perde, velho. Aí pega o time na... No desespero. Boa, boa recuperação. Foi lá e consertou que fez de errado. Isco devolve no Hazard. Hazard vai conduzindo. Foi para cima. Tocou no Cross. Cross devolveu no Modric. No Cross. Hazard. Cross devolveu no Modric. Bale. Benzema. Benzema de novo. Bale. Bale bateu para o gol. Passa com o perigo. Tiro de meta. Pelo menos estamos criando, né? Final de primeiro tempo, galera. 1x0 Paris Saint-Germain. Tomou um gol do... Do Mbappé. Aos 12 minutos de... De jogo. Vamos lá no vestiário lá, mano. A gente já teve encontro contra o Paris Saint-Germain, né, mano? No Amistoso. Perdemos. Acho, se não me engano, foi... 3x1 ou 4x1 o jogo. Mas vamos embora. Começou o segundo... Segundo tempo. Eder Militão. Tocou no Bale. Bale vai conduzindo. Inverteu o jogo para o Hazard. Hazard com ela invadiu a área. Tocou no Modric. Bateu o gol. Gol! Modric acerta um balaço de fora da área. Modric acerta um gol. Do meio da rua. Uma bela jogada aí, tramada pelo... O ataque do... Do Real Madrid. Hazard viu bem o Modric. Modric de fora da área. Pegou um sem pulo. E guardou, mano. Bora, Real. 1x1, hein? 57 minutos. 58 minutos. Vamos pedir mais. Vamos pedir mais, mano. 70 minutos. Vou fazer uma substituição, mano. Benzema não está fazendo nada. Não está criando um lance. 72 minutos. 72 minutos. Fazer uma substituição aqui, rápido. Deixa eu ver. Tirar o Isco, colocar o... Ramis Rodrigui. Tirar o Kroos e colocar o Casemiro. Eu vou apostar no Timo Werner, mano. Colocar o Timo Werner para... Para jogar, mano. Só vamos, hein? Será que ele vai imitar nesse jogo? Vou colocar como um avançado trabalhador. Que ataca. Beleza. Esse é o time, galera. Deixa eu arrumar aqui o Casemiro. Pronto. Esse é o time, hein? Só vamos. Bora lá. Vamos voltar ao jogo. Vamos pedir mais aí. Lance de perigo aí. Vamos ver. Se é para o Real ou para o Paris. Paris Saint-Germain com a bola. Os caras vão tocando. Boa bola. Boa, boa. Boa roubada de bola, Werner. Werner levou. Bateu na mão do Navas. Valeu, Werner. Criou bem, irmão. Vamos lá. 79 minutos. O lance de bola parada para nós. Cruzamento e o gol. Gol. Hazard, é o nome dele. Numa linda cobrança de escanteio de Lucas Modric. Hazard cabeceia para o fundo da rede. Que golaço no cantinho de Navas, hein? Boa. Só vamos, mano. Vamos pedir concentração para o time. 85 minutos. 86 minutos. Bora lá, mais um lance de perigo aí. Vamos ver para quem é. Varane, Varane fez um lançamento para o time Werner. O time Werner vai caindo para cima da zaga. Passou por um. Passou por outro. Vai bater. Não, tocou no meio. Que defesa de Navas. Navas. Linda defesa do Navas. Vamos lá, hein, galera. 89 minutos. Vai ter mais lances de perigo aí, hein? Vamos ver. Navas tentou sair jogando. Jogou errado. Caiu no pé do Rames. Rames devolveu. Timo Werner bateu. Outra defesaça de Navas. Que jogo no Parque dos Príncipes. Vamos lá, cobrança de escanteio agora por Real. Rames Rodrigo na bola. Está fazendo a cera aí. Levantou na área. Afasta, Marquinhos. Hazard com ela. Invadiu. Devolveu no Rames. Rames devolveu no Modric. Para quem, Modric? Para quem essa bola, Modric? Contra-ataque agora do Paris. Carvajal toma a bola. E acabou o lance. Vamos lá. Fim de jogo aqui no... Na França. Estréia do Real na UEFA Champions League. Bela vitória, hein, mano? 2x1 em cima do Paris, de virada. Lucas Modric e Eden Hazard. E Mbappé. Mbappé fez mó golaço, velho. As estatísticas aí, ó. Tivemos 13 chutes, eles 14. No gol, eles tiveram 6, nós 9. Eles tiveram mais posse de bola. Mas nós... Fomos mais efetivos. É isso aí, galera. Vamos lá no... No vestiário. Vamos dar uma palestra aqui. Pronto, terminar. É isso aí, galera. Esse foi o jogo aí. De... De estreia na Champions, hein, mano? Que vitória, hein? Começamos com o pé direito, hein? Só vamos. É isso aí, galera. Aqui é um algum dos resultados da UEFA Champions League. O Liverpool sapecou o Leão 4x1. O Napoli empatou com o Galatasaray. O Chelsea ganhou da Inter. O Atlético de Madrid ganhou do Leipzig. O Dortmund fez 3x0 no Zenit. O Olympiacos ganhou de 2x0 do Liverpool. O Celtic ganhou do Genkis de 1x0. E nós ganhamos de 2x1 do Paris Saint-Germain. Galera, já já nós voltem com o próximo jogo, hein? Tamo junto. Voltamos aqui, galera, com outros resultados dos jogos da UEFA Champions League. O Krasnodar perdeu de 3x0 para o Barcelona. O Tottenham empatou com o Dinamo de Zagreve. O Ajax perdeu para a Juventus de 3x1. Dois gols do Cristiano Ronaldo. O Red Bull Salzburg ganhou de 3x0 do Lokomotiv Moscou. O Bayern ganhou de 2x0 do Benfica. Dois gols de Coutinho. O Red Star perdeu de 3x1 por Valencia. Dois gols do Parejo. E o Manchester City, no seu jogo de estreia, empatou com o Atalanta. E o Shakhtar Donetsk ganhou de 3x1 do Bayern Leverkusen. Galera, agora voltamos só no dia do jogo contra o Real Sociedade. Tamo junto, hein? Já voltamos. Salve, galerinha. Voltamos aqui no dia do jogo contra o Real Sociedade. Vamos jogar fora de casa. A probabilidade aqui dos repórteres é 2,25 de nós ganhar o jogo. Estamos em sexto lugar, eles estão em décimo terceiro. Nossa força recente não está forte, eles estão razoáveis, né? Porque eles vêm de uma derrota. Bora lá. O Dergad não vai jogar porque ele é do nosso time. O Asensio está machucado. Bora lá. Vamos dar continuidade aqui. Vamos escolher o elenco aqui. Escolher rápido aqui. Basicamente vai ser o mesmo time, só vai trocar o goleiro. Não, vai ser o Courtois mesmo. Eu que viajei. Vamos com o Courtois. Marcelo na esquerda. Ramos e Eder Militão de zagueiro. Cavarral pela lateral direita. Krois e Modric no centro. Pela ponta esquerda, Hazard. Ramos e Rodrigues. Vai jogar, vai sair jogando hoje. De meio armador. Beio pela ponta direita. E Benzema de centroavante. Bora lá, galera. Alá, Madrid. Bora para o jogo, bora para o jogo. Vamos fechar esse episódio com chave de ouro, hein, mano. Simbora, hein. Para cima deles, real. Vamos aqui no escritório. Vamos entregar o técnico reserva. Pedir uma marcaçãozinha aí nos caras. Bora para o jogo. Está aí os caras se aquecendo. E começa a partida. Vamos pedir uma concentração aqui para o time do Real. Mas está com a aposta de bola bem alta, hein. 61%. Lance de perigo, hein, galera. Vamos ver para quem é. Ganhou uma bola aí no meio. Boa bola no Benzema. Benzema bateu. Linda a defesa do Ramiro. Marcelo já tomou seu cartão amarelo. 22. É, o jogo está pegado, hein. Vamos pedir para mostrar uma garra. Carvajal também já tomou seu cartão. Carvajal e Marcelo com cartão amarelo, cada um. Até agora nenhum lance de perigo. Isso me preocupa, hein. Agora um lance, hein. Ramiz Rodrigo na cobrança. Passa, passa por todo mundo. E é escanteio. Croz na cobrança. Levantou na área. Afasta a zaga. Ramiz pegou o rebote. Devolveu no Croz. Croz levantou na área. Para ninguém, mas Benzema vai pegar o rebote. E sai com bola e tudo. 46, 47. Fim de jogo, galera. Primeiro tempo. Bora lá no vestiário. Conversar com o elenco. Bora para a partida. Até que queríamos bastante. Sete finalização. Só que não resultou em gol. Lance de perigo aí agora para o Real Madrid. Cobrança de escanteio. Afastou a zaga. Boa bola. Sérgio Ramos devolveu no Croz. Croz levantou na área. Cabeçada do Benzema. Para fora. Boa, boa. Mais um lance de perigo, hein. Vamos pedir para o time avançar, mano. Benzema com ela. Saiu levando. Tocou na lateral para o Carvajal. Carvajal devolveu no meio para o Modric. Carvajal, Modric. Modric devolveu no Croz. Croz continua com ela. Inverteu o jogo, mas inverteu errado. Contra-ataque agora para o Real Sociedade. Bola perdida para... Bola perdida. Marcelo achou bem o Modric. Sérgio Ramos com ela. Tocou no Croz. Devolveu no Modric. Croz, Modric. Achou bem o Bale. Bale vai encarar a marcação. Devolveu no Modric. Modric inverteu o jogo para o Marcelo. Marcelo cruzou na área para o Bale. Defendeu o goleiro. Cruzou na área de novo para o Rames. Rames devolveu no Benzema. E Benzema, gol. Gol. Karim Benzema. É o nome dele. Abre o placar aos 52 minutos. E a gente sobe para a segunda colocação de novo. No campeonato. Linda jogada do Rames, mano. Deu uma assistência de cabeça para o Benzema. E o Benzema guardou. Mostrando porque é o atacante titular, hein. Salvamos. 55, 57 minutos. Aos 70 minutos de lei a gente faz uma substituição. Mais uma jogada aí, ó. Cruzou bem o... Goleiro faz uma linda defesa. Queima a roupa. 65, 67. Mais uma jogada de lance aí. A bola parada para o Real Sociedade. Passa perto. Mas o Courtois estava na bola, hein. Vou fazer agora aqui uma... Uma substituição. Deixa eu ver. Tirar o Bale. O Bale está muito cansado. Vou colocar o Rodrigo. Vou colocar o Rodrigo. Tirar o... O Modric. Vou colocar o Casemiro. Deixa eu ver aqui na... Na lateral esquerda. Eu vou colocar o Mendy. No lugar do Marcelo. Porque o Marcelo está com cartão, mano. Salvamos. Agora vamos voltar para o jogo, hein. Lance de perigo aí, ó. Éder Militão com ela. Tocou no Kroos. Modric. Modric está carregando a bola. Inverteu o jogo para o Hazard. Hazard cruzou para o Bale. Bale cabeceou. Bela defesa de Ramiro. Vamos lá, hein, galera. Estamos pressionando os caras, hein. Agora eu lancei para o Real Sociedade aí, ó. Merino. Merino inverteu o jogo para... Barretine... Xena... Ah, eu não sei falar o nome dele. Monreal. Merino. Monreal. Os caras vão tocando a bola aí, ó. Vão envolvendo aí o time do Real Madrid no toque de bola. Se a gente roubar a bola aí, é perigo, hein. Benzema rouba a bola. Vai armar um contra-ataque. Bateu para o gol. Remiro faz a defesa. Vambora, 77 minutos. Vou pedir um agarra. 83, galera. E até agora era mais nenhum lance. Casemiro com a bola. Tocou no Rodrigo. Hum, Rodrigo. Aí não, Rodrigo. Boa, Aider Militão continua com a bola. Tocou no Carvajal. Cabarral tocou no Erdem Militão. Tocou no Casemiro. Casemiro cruzou. Inverteu o jogo lá no Mendy. Mendy chutou. Rasa de devolver no Benzema. Benzema chuta. Pega na zaga. E a zaga afasta. 87, 88. 3 minutos de acréscimo. Vamos ver aí o último lance aí do jogo. Merino com ela. Já estamos acréscimo, galera. 3 minutos de acréscimo. Isso que não pode, ó. Pô. Curto a fase da defesa, mas... Deu mancada a zaga ali, hein. Abriu pros caras chegarem, mano. O Juiz já vai olhando o relógio aí pra terminar o jogo. Temos mais um lance de perigo. A Real Sociedade vai tocando a bola. Eles vão ficar... Se ficarem aí, tá bom. O goleiro chutou pra lateral, mano. Ficou em choque. Tá pra terminar o jogo. 93, Rejuiz. Pode terminar já, mano. Já pode tá encerrando já. Achou bem o Rames. Rames achou o Casemiro. O Casemiro inverteu o jogo pro Mendy. Mendy abriu o jogo pro... Ninguém foi na bola. Pensei que o Hasadinho ia na bola. É isso aí, galera. Fim de jogo. Vencemos por 1 a 0. Real Sociedade. Vamos lá no vestiário lá. Conversar um pouco com os jogadores. Vamos continuar. Vamos dar uma avançada aqui no tempo. Vencemos aí. Jogamos bem. Ganhamos de 1 a 0. Galera, aqui teve uns jogos aqui do... De hoje. O Getafe perdeu pro Atlético de Bilbao. 2 a 0. Real Madrid fez uma sonora goleada de 7 a 0 no Valladolid. Coitado do Ronaldo, hein. O Sevilla empatou com o Granada. O Real Sociedade perdeu pra gente de 1 a 0. Gol do Benzema. E o Osasuna ganhou de 3 a 2 do Espanhol. Esse aí foi os jogos, galera. E aqui tá a tabela, ó. Valencia segue líder. Valencia empatou um jogo, Valencia, pelo jeito. E a gente também ganhamos, hein. Então tem 3 líderes. Atlético de Bilbao, Real Madrid e Valencia. É isso aí, galera. Jogão, jogão. Rodrigues leva a Real Madrid em frente. Vamos dar um elogio aqui no... No Rodrigo... No... Rames Rodrigues. Pronto. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa aquele like pra ajudar a gente aí cada vez mais a divulgar o canal aí. E tamo junto. E... Fui! Fui!